Meus amigos, o pronunciamento recente do candidato a Presidente da República pelo PSDB, Aécio Neves, político de Minas Gerais, ou melhor, político mineiro, foi de arrepiar os cabelos de toda a oposição brasileira. Todo mundo já sabe qual foi a frase dele, se eu ganhar, sou governo, se eu perder, sou oposição. E, mais ainda, jogando duro e muito duro contra a candidata do PSDB, Marina Silva, que faz oposição ao governo do PT, Dilma Rousseff. Deixou claro e muito claro que já jogou a toalha. Isso é uma frase muito antiga, mas muito conhecida, jogou a toalha, já está certo que não ganha eleição. E como é que esse cidadão deixou os seus candidatos a governadores de Estado, e são muitos, com amplas possibilidades de vitória, como deixou os seus candidatos a senadores também, mesmo por funcionamento, como ele deixou os seus candidatos a deputado federal, deputado estadual. Enfim, os companheiros, o senador Aluísio Nunes, candidato a vice-presidente na sua chapa, deixou todos em mau situação, ou pelo menos tristonhos, diante das declarações dele. Porque o PSDB tem sido oposição ao governo do PT desde o primeiro governo de Lula. Eles não estão obrigados a votar em Marina Silva ou em fulano, não. Eles têm uma característica de fazer oposição ao atual governo do Partido dos Trabalhadores. Talvez ele esteja baguado com a questão de Minas Gerais, onde o seu candidato a governador está perdendo, e não é por pouca coisa, para o candidato do PT ou Pimentel, que, aliás, nunca ganhou uma eleição lá para governador. E a Aécio Neves vem ganhando em todas as eleições últimas, inclusive ele foi governador por dois mandatos. Então, ficou feio para o PSDB, ficou feio para a Aécio Neves. E, veja só os senhores, Dilma Rousseff continua em igualdade de condições com Marina Silva, pode ser ela a presidente, pode ser Marina Silva, pode ser até o próprio Aécio, se ainda tiver coragem de reagir, que ele perdeu o poder de reação naquele momento. Estão deixando, praticamente, a disputa entre as duas mulheres. Não tem nada que seja Dilma reeleita para presidente, não tem nada que seja uma mudança com Marina Silva. Eu acho que o candidato a presidente da República, por um grande partido, como é o PSDB, o partido que é oposição ao PT, desde que o PT se implantou no poder, esse camarada chega e faz uma declaração, declara que deixando os seus companheiros de partido em situação das mais difíceis. Não só ele na posição, que eu acho que já jogou a toalha, os companheiros que eu já disse, que estão disputando cargos eletivos de alta relevância em todos os quadrantes do Brasil, ou melhor, em todos os estados da federação. Chico Cardoso, direto ao ponto.